Quem passar aqui e não disser que minha comida é cheirosa, eu dou uma cacetada e mato. Falei, meu Deus do céu, eu não acredito não. Aquela doida já tá ali no meio da estrada com aquela panela véia, meu Deus do céu. E o pior é que ela nunca cozinhou comida na vida. E vive dizendo que ali tem comida cheirosa. Só que lá dentro daquele caldeirão não tem um pé de comida. Mas a gente tem que passar lá e dizer que a comida dela é deliciosa, senão ela mata a gente com aquele pau. Eu preciso ir lá agora. Eita, comida cheirosa, eita, comida cheirosa. E que comida cheirosa é essa, moça? A gente tá sentindo, moça. Menina, é cheirosa demais. Tu vai me convidar pra jantar mais tarde? Pô, eu tô preparando aqui uma feijoada da boa. Você traz um arrozinho, uma linguiçinha pra nós comer? Mais tarde eu vou trazer dois quilos de linguiça e até uma picanha. Acabou, menina, eu não acredito não que eu vou comer picanha. Obrigada, obrigada. De nada, até mais tarde. Cheirosa, ai que comida cheirosa. Tá sentindo o cheiro dessa comida, rapaz? De onde que tem comida aí? Aí só tem sujeira, ó. Como sujeira? Minha comida tá tão cheirosa e você fica chutando minha panela que ele não tem permissão. Eu chuto de novo, ó. Ó, ó, ó. Agora você me paga, tá? Isso aqui foi porque você me desafiou, seu cabo safado. Aqui quem não elogia minha comida eu mato.